Timê, você tem uma serra de bancada, da Makita ou qualquer outra, e precisa aprender como fazer a limpeza e a manutenção básica? Então, esse vídeo é pra você! Como realizar a manutenção básica? Como realizar a limpeza da sua máquina? O que você deve fazer pra evitar que ela tenha problemas? O que você pode fazer pra corrigir alguns problemas que talvez a sua máquina já tenha? Pois bem, Timê, o propósito do vídeo de hoje é responder estas e outras perguntas. Me acompanhe até o final desse vídeo porque serão oito itens que nós vamos estudar juntos. E no final, você já vai estar bem apto e preparado a realizar qualquer tipo de manutenção preventiva e limpeza da tua serra de bancada. Timê, o item número um e o mais básico, a limpeza com o ar. Se por um acaso você não tem um compressor de ar na sua oficina, tem que apelar pro velho pincel e a vassourinha. Timê, item número dois, a limpeza dessa mesa móvel. Aqui, precisa de um cuidado especial. Olha só, essas poeirinhas, elas não saem fácil, tá? Então, você vai precisar de um pincelzinho pra fazer a limpeza e tirar todo o pozinho que fica aqui nesses trilhos, tá? E tem bastante pó que fica acumulado aqui embaixo, ó. Se tem muito pó aqui, ele fica tropeçando nos rolamentos. A lubrificação dessa parte da máquina deve ser feita por um desengripante. Não use graxa aqui, porque a poeira gruda muito mais na graxa e o desengripante, ele não seca, ele sempre fica úmido. Então, quando você passa e se por um acaso grudar uma poeira aqui, é fácil você limpar depois. Terceiro item que vocês têm que limpar são os trilhos das expansões. O caso da Makita, ela possui dois acessórios de expansão, que são essa mesa lateral aqui e essa mesa traseira. Percebam aqui como acumula bastante poeira. Usem um pincelzinho e tirem toda a poeira que for possível tirar. O acúmulo da poeira aqui faz com que essa mesa funcione de modo truncado. Ela não escorrega direitinho. Por isso é importante fazer a limpeza frequente dessa área. A mesma coisa aqui. Neste local também use desengripante para fazer a lubrificação, não graxa, tá bom? Pelos mesmos motivos. O desengripante, a hora que você for limpar, ele sai muito mais fácil do que a graxa. Timê, quando você faz a inscrição no canal, o YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para muitas outras pessoas. A mesma coisa acontece quando você deixa seu like ou faz um comentário ou até mesmo compartilha o vídeo. Então, se você sentiu o desejo de apoiar o canal, faça uma dessas coisas. Se inscreva ou compartilhe o vídeo. Dessa forma, além de ter acesso a um conteúdo com muitas dicas e informações relevantes sobre máquinas, você também ajuda com que outras pessoas que possam ter a mesma dúvida que você recebam esse conteúdo e também esclareçam suas dúvidas. Timê, o quarto item é fazer a limpeza da câmara aonde fica a serra. E para você fazer a limpeza, você vai precisar soltar estes seis parafusos aqui, ó. Percebam que ali dentro ficam lascas de madeira que são muito difíceis de serem alcançadas com a sua mão. Tá vendo aquelas lascas de madeira lá no fundo? Vocês conseguem ver? Conseguem ver as lascas de madeira lá no fundo? Eu uso um recurso chamado dedo mecânico. Você encontra ele fácil aí nessas lojas de material de construção ou lojas de equipamentos para mecânicos. E ele faz com que eu consiga alcançar as lascas lá embaixo. Essas lascas de madeira grande, elas entopem a saída de ar. Quando você usa um aspirador ali onde acontece a sucção, essas lascas ficam ali e entopem tudo. Então, tem que, infelizmente, tem que ser tirado com uma certa frequência, tá? Claro que depende do teu uso, mas é uma coisa que não pode ser esquecida toda vez que você for realizar limpeza e manutenção preventiva na máquina. Limpeza do duto de ar e retirada da plaquinha da câmara da serra. Olha só isso aqui, pessoal. Estão vendo essa placa aqui, ó? Ela tem uma função importante. Quando você usa uma sucção auxiliar aqui na serra, essa placa ajuda a aumentar o vácuo dentro da câmara da serra, ó. Essa daqui é a câmara da serra, tá? Ali no fundo é a saída de ar que está entupida com a poeira, tá bom? E essa é a plaquinha, tá? Se vocês têm um caso parecido ou semelhante como o meu, eu não uso um aspirador aqui, eu recomendo fortemente que vocês levantem essa plaquinha aqui, ó. É bem simples, é só soltar esse parafuso, esse parafuso que vocês estão vendo aqui, e erguer a plaquinha, ó. Vou mostrar. Viram só? Então, agora fica muito mais fácil realizar a limpeza da câmara. E eu recomendo que vocês deixem isso aberto, para que toda a sujeira que normalmente se acumula aqui, caia automaticamente para fora da câmara da serra, tá? Time, bem aqui na frente, venham ver aqui, ó. Atrás da serra fica o motor, ó. Aquele cara ali, ó, é o motor. E ele tem aberturas frontais, por onde ocorre a sucção do ar. É por ali que entra o ar que vai refrigerar o motor lá dentro. E junto com o ar, lógico, entra muita poeira. Então, é um ponto onde tem que ser realizada manutenção constante. Se não for realizada a limpeza dessas entradas de ar, o seu motor vai começar a falhar daqui a algum tempo. Então, essa é uma das falhas que esta serra apresenta. Pode ser que isso esteja acontecendo com você aí na oficina. Você liga a máquina, ela demora para pegar no tranco. Daí ela pega no tranco, funciona. Mas a hora que você desliga ela, ela não tem aquele freio. Ela fica girando. Então, se isso está acontecendo, é porque tem muita poeira nas pastilhas de carvão. E esta poeira entrou por este duto de ar. A gente já vai mostrar para você como fazer a limpeza dessas pastilhas de carvão. Mas o ideal aqui é o seguinte. Use um compressor de ar. Se você não tem, faça da seguinte forma. Coloque a serra o mais alto possível e passe o pincel. Muito cuidado com a sua mão na serra, tá, pessoal? Aqui o corte é violento. O sétimo e oitavo passo são a limpeza da grade inferior e do motor. E para você realizar ele com eficiência, você vai ter que virar a sua máquina. É isso que nós vamos fazer agora. Um cuidado que você deve ter ao realizar essa virada da máquina é usar essas travas aqui, para que a mesa não corra, tá? Então, tem essa trava e com essa trava a mesa não corre. Então, para você fazer a limpeza lá dentro do motor, você tira essa grade aqui, tá bom? E aqui vai mais uma dica. Essa grade, ela acumula muita poeira aqui, tá? E serve para proteger que alguma coisa entre por debaixo da serra. Francamente, eu não uso mais, tá? E deixo sem. Toda poeira que a máquina faz, cai direto naquela caixa lá e não fica acumulando. É menos uma coisa que eu tenho para limpar aqui na minha serra. Então, o próximo passo é limpar toda essa parte interior da serra aqui, ó. Vai no pincelzinho, varre tudo. Um item muito importante para você limpar agora, nesse momento, é o mecanismo de elevação da serra, tá bom? São as engrenagens. Elas são de plásticos e ficam bem aqui, ó. Vem dar uma olhada. Aquele ali é o mecanismo, ó. São aquelas engrenagens. Quanto mais poeira ficar acumulado ali, pior é o funcionamento do sistema, tá bom? Então, capricha naquele ponto. Nesse ponto, além da limpeza, é bem importante fazer a lubrificação usando aquele mesmo desengripante. E não só nas engrenagens. Você deve lubrificar também estes eixos de elevação aqui, ó. Esse do lado direito. E esse do lado esquerdo. Timmy, lembra que eu falei daquelas entradas de ar na parte da frente do motor? Essa aqui, ó. Vem cá ver. Bem aqui, ó. Onde fica as aletas do motor. Então, muita poeira entra por aqui e vai para a parte inferior do motor. E estes dois outros pontos aqui, ó. São os pontos onde ficam as escovas de carvão. Você também tem que limpar ali. E esse é o oitavo item da sua lista de limpeza e manutenção. Se você não realizar a limpeza e a manutenção destes pontos onde ficam as escovas de carvão, o seu motor vai começar a falhar em breve. E para fazer a limpeza ali, é muito fácil. Você só precisa de uma chave de fenda um pouco mais curta. Como essa aqui que eu vou te mostrar. É antiguinha, tá velhinha, mas funciona muito bem. Pegue a chave de fenda e procure onde tem aqui o rasgo do parafuso. Estão vendo? Bem ali, ó. Coloque a chave de fenda ali e gire. Tirou essa tampinha? Saiu essa tampinha aqui, ó pessoal. Você já pode puxar a escovinha de carvão que está ali. E olha só quanta poeira está acumulada ali, ó. E aqui, pessoal, não tem escapatória, tá? Ou vocês usam um pincelzinho bem pequenininho, ou o compressor de ar. Fazer a mesma coisa do outro lado. Tim, no final desse vídeo tem um link para um outro vídeo fantástico sobre a serra-fita de bancada da Enhel. Aquela máquina vermelhinha que vocês estão vendo ali no fundo. Se você busca mais informações sobre produtos como esse, clica nesse link e a gente se encontra daqui a pouquinho, tá bom? Até já. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto